Pegar um caderninho de palavras cruzadas, colocar o nome do candidato do FHC lá no meio e o Molica vai encontrar pra gente. Qual é, Molica? Eu acho que o candidato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso seria o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Porque, no fundo, no fundo, ele gostaria de votar nele mesmo. Mas não é isso, né? Eu confesso que eu vi essa nota ontem, eu comecei a rir. E tinha até quase uma lágrima furtiva saiu dos meus olhos. Saudades do tempo do PSDB, que era conhecido como partido do muro. O PSDB era acusado de ficar em cima do muro, centro-esquerda, porque é social-democracia, mas também ali acenava por setores mais conservadores, ficava de um lado, de outro, nem muito isso, nem muito aquilo. E formou uma grande referência partidária no processo de abertura política, no processo de consolidação democrática, assim como o PT. Foram os dois grandes partidos, com suas qualidades e com seus defeitos, surgidos dessa mudança. E aí o PT foi ocupando mais esse lado esquerdo, o PSDB foi mais para a direita, mas sempre ali. Tinha uns setores mais à esquerda, tipo Mário Covas, os setores mais conservadores, e ficava nesse troço. E aí o PSDB era acusado de ser o partido que o tucano não saía de cima do muro. Há infindáveis charges na imprensa brasileira, mostrando, fazia um muro e botava ali o tucaninho em cima do muro. O Fernando Henrique Cardoso fez isso. Na última eleição ele disse que não votou no segundo turno, nem no Haddad e nem no Bolsonaro. E ele faz uma nota que dá... O que a gente lê? Já li e reli várias vezes a nota. Dá para ficar evidente que ele não quer o voto, ele não recomenda o voto no atual presidente, no Jair Bolsonaro. Agora, as outras condições, quem tem compromisso com o combate à pobreza e desigualdade, direitos iguais para todos, independentemente de raça, gênero, orientação sexual, diversidade cultural, mas tudo isso... Pode ser o Lula? Pode. Pode ser o Ciro? Pode. Pode ser a Simone? Pode. Pode ser a Soraya? Pode. Pode ser o Felipe? Pode. Agora, Molica, o PSDB tem uma candidata a vice-presidente, na senadora Mara Gabrilli, na vice da Simone Tebet. É isso que eu ia comentar agora. Tem uma questão grave, porque o PSDB tem uma candidatura. O PSDB apoia a candidatura da Simone Tebet pelo acordo que foi feito com a senadora Mara. Então, a nota do Fernando Henrique, e ele é presidente de honra do PSDB, ele teria que bancar isso. A candidatura é a Simone Tebet, mas não. Ele não fez esse jogo. A Simone deve ter ficado meio chateada com ele, com toda a razão. Até porque ele sempre teve uma atuação partidária importante na construção e no desenvolvimento do PSDB. Foi o único presidente da República do PSDB, por dois mandatos, é uma referência. Mas, enfim, entre ficar com a Simone, que as pesquisas indicam que não tem chance de chegar ao segundo turno, ele preferiu voltar à velha forma e o tucaninho foi para cima do muro. Com vocês?